Olá, eu sou Marcos Tello e você está no canal Dicas Fitness, Musculação, Yoga e Massoterapia. E hoje nós vamos falar sobre a barra fixa. Pois é, muita gente que vai participar de concurso, na hora de executar a barra fixa, fica reprovado. Na musculação, existe um exercício chamado puxar da frente ou pule frente com pegada pronada, ou seja, com as palmas das mãos voltadas para frente. Este exercício trabalha os mesmos músculos que são trabalhados na barra fixa com a pegada pronada e com a vantagem de você ir acrescentando carga e com isso ganhar força. Dá só uma olhada nas imagens a seguir e depois eu vou para a barra fixa fazer alguns exercícios que vão te ajudar no seu treinamento. Nesta imagem, vemos a execução da barra fixa com a pegada pronada e todos os músculos que são trabalhados neste exercício. De baixo para cima, vemos grande dorsal, trapézio porção inferior, romboide, redondo maior, braquial, bráquio radial e bíceps. Nesta outra imagem, vemos a puxada frente com a pegada pronada e todos os músculos que são trabalhados neste exercício. Observe que são os mesmos músculos que são trabalhados na barra fixa com a pegada pronada. Portanto, a puxada frente é um forte aliado nos treinamentos da barra fixa. Exercício número 1 na barra fixa. Atenção! Na execução deste exercício, mostrarei a barra fixa com a pegada pronada, ou seja, com as palmas das mãos voltadas para frente. Procure iniciar os treinamentos na barra fixa em uma barra que dê para você apoiar os pés no chão. Desta forma, poderá iniciar o exercício dando um impulso com os pés. Agora, segure firme a barra e dê um impulso com os pés, erguendo o corpo até o queixo ultrapassar a barra e desça em seguida. Repita este exercício de 5 a 10 vezes. Exercício número 2 na barra fixa. Segure firme a barra e dê um impulso com os pés, erguendo o corpo até o queixo ultrapassar a barra. Segure o corpo ali em cima o máximo que você puder. Repita este exercício de 5 a 10 vezes. Exercício número 3 na barra fixa. Faça também o exercício da fase excêntrica da barra fixa, ou seja, só a descida. Comece lá em cima com o queixo acima da barra e vá descendo devagar. Isso aumentará sua força e resistência. Repita este exercício de 5 a 10 vezes. Faça os treinamentos da barra fixa de 2 em 2 dias. Dentro de pouco tempo, o resultado será esse. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.